Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando esse vlogzinho aqui no mercado Saí agora da academia, tô toda suada, tá um calor danado aqui E eu vim comprar umas frutinhas pra semana, hoje é quarta-feira, dia de promoção Vou mostrar pra vocês as promoções do dia de hoje Tá aqui no mercado, já peguei uma caixinha de uva Eu tô com um hábito muito grande de comer uva congelada Então, vem aqui pro corredor menos cheio pra gravar pra vocês Com vergonha, né gente? Peguei essa uva doce aqui, ela é sem caroço Tá R$6,98, 500 gramas Ó, essa daqui tá na promoção, uva vitória, né? Essa daqui sem caroço, sem semente quer dizer Bem barata, essa outra aqui tá bem mais cara, ó, tá de R$12 Gente, chuchu tá por R$0,98, mas, ó Acho chuchu muito sem graça Não tem gosto de nada, gente Ó, tá começando a época das pocãs, essas canjirinhas grandes É uma maravilha, mas tá muito verde ainda Acho que não tá valendo a pena ainda, não Tomatinho cereja, peguei um Tá na promoção Cá aqui também tá na promoção, ó R$4,98 Só que eu não vou levar, eles tão muito amarelados Sei lá, parece que não tão gostoso, sabe? Eu gosto daqueles bem vermelhinhos Apesar que cá aqui é meio laranja mesmo, né? Peira também tá bem ponta, ó Só que eu tô enjoada de comer peira E meu esposo também Ele todo dia come peira de manhã, então Nem vou levar E essa peira aqui, nacional Ela tem um gosto diferente daquela peira Williams, né? Ela é bem diferente de sabor Gente, coentro tá tão caro agora Ó o massinho Por R$4,00 Super caro Vou levar essa banana aqui, ó Que o nome é Banana Caturra É uma banana bem típica daqui, ó lá Bem grandona R$2,98 Vou levar só quatro Só quatro, porque meu esposo não gosta muito daquela banana Ele acha ela um pouco mole Ela é um pouco mais doce que a banana prata E é também mais molenga Mas eu gosto pra fazer panquequinha É uma delícia Gente, hoje tá na promoção esse pudimzinho Vou levar É uma delícia E é o mesmo gosto do pudim que a gente faz em casa É maravilhoso Não sei se tá vencendo Dois dos cinco Não, só venço mês que vem Então eu vou levar dois Uma vez eu levei um que tava derramando assim, ó Tem que ter cuidado Ó, esse aqui tá bem perfeito Delícia Também vou levar esse iogurte aqui, ó Tá na promoção R$4,79 Esse batavinho Ele é uma delícia Ele é o mesmo danoninho Só que grande, sabe E vale a pena Saia um e pouco cada um Né? Comprando assim a bandejinha com quatro Saia um e trinta Por aí cada um Vou levar um milho e ervilha Pra fazer cachorro quente Vou levar esse aqui Da Coderich Gente, tá tão caro Esse pão aqui De cachorro quente, ó Peguei R$6,87 Olha os pãos E aqui peguei Salsicha também, ó Salsichinha tá De R$6,17 É só pra fazer Pra gente jantar Assim, gente Tem dias na semana Que a pessoa não tá com vontade De comer De comer Comida, sabe Que é jantar Uma besteira Aí eu vou fazer O cachorro quente Que é top Bem gostoso E rápido E prático de fazer Então, gente E tô aqui Já cheguei em casa Passei na farmácia também Comprei um sabonetinho Pra lavar minhas espinhas, ó Ultimamente Teve dado muita espinha No rosto Fora os braços e costas Que eu tenho Olha quem tá aqui Doninha Olha como tá linda Com essa guiazinha Só tomando vento Deixa de ser boba Paçoquinha Olha ela, gente Olha a cara Dá oi pros seus seguidores Ó, gente Saindo de fininha Não quer dar oi pra ninguém Hoje A grossura Paçoca Então, gente Voltando com vocês aqui, né Antes de eu Tomar meu banho Vou fazer logo o molho Do cachorro quente Que daí meu esposo Quando chegar já janta Né Que a gente vai jantar Hoje o cachorro quente Eu já compartilhei muito Aqui receitinha De cachorro quente Tudo Então, hoje Eu vou passar aí Pra vocês bem rápido Eu tava aqui Lavando louça Limpei meu fogão Organizei tudo Né E agora vamos lá Fazer nosso cachorro quente Pra jantar Então, gente Eu tava cansei de danada Pra comer esse mini pudim, ó E ele dá até Pra desenformar, tal Ele vem na forminha Assim de silicone E ele não tem gosto de pudim Industrializado Ele tem gosto de pudim Mesmo, sabe Feito caseiro Agora eu vou comer aqui Vou comer, gente Antes de eu fazer O cachorro quente Que a minha boca tá assim Salivando Pra eu estar comendo o doce É a mesma coisa Do pudim que eu faço aqui É até mais gostoso Muito bom Vale super a pena Eu acho que é do próprio mercado Sabe Esse pudimzinho Que eles fazem Muito bom E tipo É uma sobremesa suficiente É uma quantidade suficiente Pra uma pessoa Comer de sobremesa Então vamos lá, gente Pra fazer esse molho É bem simples Eu vou usar esse molhinho Delefante Cebola Pimentão Esse duetinho De milho e ervilha E a salsicha Salsicha, cebola É um temperinho Básico mesmo E aí eu fui cortando Gente, eu gosto De cortar ela ao meio Porque quando corto Em rodelinha Elas ficam caindo Do pão Então é muito ruim Muito chato Então eu corto Sempre ao meio E rende mais também Tá bom? Então no pão Eu coloco Duas salsichas Dessa, tá? E aí fui cortando Tudo muito bem E aí reservei Já fui cortando Pimentãozinho também Só tinha um pedacinho E aí eu Usei pra colocar No molho E já tinha um pouco De cebola picada Eu só piquei Mais um pouco E abri o molho Esse molho Que eu tô usando É um molho refogado Com cebola e alho É muito bom É um novo molho Que tá vindo da Que tá vindo da elefante Eu tô amando Aí coloquei um pouquinho De óleo E coloquei cebola Bastante De cebola É pra dar gosto No nosso molhinho Né? Deixei dourar Tudo muito bem Aí fui adicionar Nas salsichas Pra deixar ela Dar uma fritada Também E aí adicionei O pimentão Pra fritar junto Depois que ela Deu uma refogada Gente, eu adicionei O molho Né? Botei bastante molhinho E coloquei Água também E deixei ela cozinhar Aí pronto, gente O molho É praticamente esse Aí botei um pouquinho De sal E no final Quando eu finalizei Eu coloquei O duetinho De milho E ervilho Ficou muito bom Coloquei alho frito Também Dá um gostinho Maravilhoso E esse temperinho Seco E pronto, gente O molho Tá pronto Então, gente Então, gente Ó, o molho Do cachorro quente Ficou pronto Bem gostoso Agora eu vou montar Aqui nossos pães Faz esses pães, hein, gente Que eu peguei lá No jacomar, né? Vocês viram? Eles estão assim Meio durinho Eles já foram feitos Acho que há dois dias atrás Uma coisa assim Mas Acho que ainda Tá na validade, né? Tá bom Gente, eu vou passar O pão aqui Na frigideira, ó Pra ele dar uma esquentadinha Pra depois eu montar Ou pra dar uma prensada Nele assim E depois eu montar O cachorro quente Bem bom, ó E aí eu vou montar Num prato Ó Ah, eu vou botar Aqui no prato Pera aí O pãozinho Ficou tostadinho Eu não fazia assim, não, gente Mas no cachorro quente Que a gente compra Aqui na rua Eles fazem assim Fica muito bom Ah, eu esqueci de colocar Minha maionese Pera aí Ó, eu vou botar primeiro A maionese aqui, ó Depois eu boto A salsicha por cima Bota bastante, gente Tem um tempo Que eu não como cachorro quente Ó Aí eu vou botar Mais uma salsicha Mas eu vou fazer O meu, gente Com duas salsichas Vai caber Tem que caber Aliás, eu vou botar Só três bandinhas Salsicha Ó E um pouco do molho Aí aqui é só fechar, ó E comer com papel toalha Que é pra não derramar, ó Mas ficou bem bonito Gente, eu já tomei um banho Dessa roupinha Porque tava frio E aqui tá o cachorro quente Ele fica desse jeito, gente É bom fazer ele prensadinho, sabe? Só que lá onde eles vendem Cachorro quente Eles botam num saquinho Aí eu não tenho Aí botei dois papel toalha Pra ficar derramando Muito bom Meu Deus Muito bom Então, gente Eu fui no mercado, né? Com meu esposo de novo E fiz umas compras Porque dessa vez Ele foi comigo Pra carregar o peso E eu também precisava Fazer compra Para as marmitas Deu 270 e 86 centavos Eu peguei uma chicória E algumas coisas Que eu tava precisando também Aí peguei uma vagem Pra fazer as marmitas Tortinha de chocolate E morango Peguei também Uma cabeça de alho Tá? Essa cabeça de alho aí Que eu tava precisando Peguei banana Né? As bananas daqui de casa Tinha acabado Então eu peguei Peguei bicarbonato Que eu quero limpar Meu forno com ele Peguei açafrão Peguei tempero do chefe Né? Esse temperinho do chefe É muito bom Porque ele é um mix de tempero Eu amo temperar a carne Com ele E peguei cheiro verde Eu amo esses temperinhos secos Vocês sabem Peguei um azeite Eu paguei uma fortuna Nesse azeite 30 reais Achei muito caro Né? Mas enfim As coisas é caras mesmo Peguei duas sardinhas Tava quatro e pouquinho Até que eu achei baratinha E uma lata de milho Tá? E um pão integral Pra fazer meus lanchinhos Pra semana Pra quando eu for trabalhar E aí eu peguei Esse spray aqui Né? Que ela é Sem açúcar É zero calorias Aí peguei duas aveias Né? Uma em flocos E em flocos finos Uma cabeça de repolho E limão Pra temperar meu franguinho Que eu vou fazer Peguei pimentão também Hoje eu vou fazer Bastante frango Aí peguei Um cabeção de repolho Foi três reais E lá não é por quilo É por unidade Aí peguei a cenourinha Peguei batata doce Batata comum Dessa branquinha Que eu já tinha Alguma na geladeira Outra caixinha de uva Essa uva aí É com caroço Peguei errada E uma cebola Gente Peguei essa cebola aí Peguei bife Que deu 24,88 Esse miolo da alcatra Eu tô amando essa carne Eu achei bem macinha Sabe? Ela só é cara Mas é muito gostosa Aí peguei coxa de frango Tá? Pra fazer assado Vou assar no forno Peguei linguiça Essa da Aurora Deu 16 reais Essa quantidade aí E aí gente Peguei peito de frango Eu acho Ou foi só essas coisas Que eu peguei? Acho que foi só essas coisas Aqui a parte 2 Peguei ovos 30 ovos Pilhas Que eu comprei errado Gente Eu paguei 8 reais Nessas pilhas aí Comprei errado Não era essas pilhas Que minha balança E usar Mas Peguei uma coca retornável Que eu paguei 3 e pouquinho Que a gente já tem o vidro Né? E peguei Mais coxa de frango Peguei duas bandejas No caso Peguei peito de frango Né? E peguei mais peito E mais peito Que é pras minhas marmitas Que essa semana Eu vou fazer marmita fish E eu tô malhando Né? Então eu tô comendo Bastante peito de frango E essas foi as comprinhas Que eu fiz Gente Gente Música 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 Bom gente, terminei aqui a lavagem das louças, né? Lavei tudo e não caprichei muito não, como sempre, né? Não caprichei, mas lavei tudo. Tinha bastante marmitinha suja, ó. Foi de almoço, janta, almoço, janta, né? Que a gente come sempre quatro marmitas por dia, que é duas pessoas, né? Aí, lavei tudo bem direitinho, ó. Graças a Deus. Então, gente, no vídeo de hoje, vamos compartilhar com vocês aqui a produção das minhas marmitas pra semana. As vinte que eu tinha feito já acabou e agora eu tô entrando com um novo projeto. Espero muito que vocês gostem. Eu vou fazer marmitas mais saudável. Porque agora, gente, eu vou tentar emagrecer um pouco. Claro que eu não vou ficar sem comer, vou comer mais saudável, procurar comer mais frutas, verduras e legumes. Que eu tava comendo muito carboidrato, como arroz, feijão, macarrão, muita coisa pesada. Então, agora eu quero mudar. Quero comer mais frutas, legumes e verduras. E hoje vocês vão ver comigo a produção dessas marmitas. Lembrando que no meio dessas marmitas também vai ter a produção de marmitas pro meu esposo jantar. No caso, a minha vai ser almoço e jantar e a deles só almoço, tá certo? Vou mostrar aqui as coisas que eu comprei no mercado. Eu optei por legumes mais acessíveis, tá bom? Comprei os mais baratinhos que tava no mercado. Gastei bem pouco. Hoje eu não levei vocês no mercado comigo e também não fiz notinha com preço. Porque algumas coisas já tinham aqui em casa. E outras foi da outra vez que eu comprei as coisas pra fazer a marmita. Então, eu vou fazer com vocês aqui. Mas eu comprei tudo do mais barato que tinha. Eu peguei uma chicória da grande, né? Que eu vou fazer frango com chicória. Frango indiciado com chicória. Vou usar ela toda. Comprei um repolho. Tava 4 reais a unidade, gente. 3,99. E achei bem bom. Repolho. Eu amo repolho. Aí eu vou fazer 500 gramas de arroz. Meio quilo, tá? Não vou fazer um quilo todo, gente. Porque da outra vez eu fiz e rendeu muito, muito, muito. E dessa vez eu vou comer pouquíssimo arroz. Vou optar por comer carboidrato como batata, batata doce, abóbora e cenoura. Tá bom? Então, vai mudar aí. Comprei cebola. Tava 2 e pouco quilo. Comprei 2 cebolas. Peguei tomate cereja, que eu paguei 4 reais nessa bandejinha. Eu pretendo fazer tomate no forno, sabe? Tomate assado. Aqui eu tenho feijão. Meio quilo que sobrou da última vez. Então, eu nem comprei feijão dessa vez. Já deixei de molho, né? Pra não ficar duro. Comprei uma lata de milho. Acho que foi 4 reais, gente. Essa lata de milho foi 3,70. Peguei um pimentão. Peguei limão pra temperar o peito de frango. Né? Grelhadinho, que eu amo. Um temperinho de limão. Peguei vagem. Essa vagem aqui é a vagem manteiga, eu acho. É a vagem manteiga. Acho que paguei 4 e pouquinho nesse pacotinho. Peguei duas cabeças de alho. Né? Que eu vou fazer bastante. E os limões. Tinha dois aqui em casa. Eu comprei só três. Peguei duas batatas. Não, três. Três batatas. E abóbora da última vez. Eu não paguei nada. Porque eu já tinha incluso na outra compra de marmita. Então, eu vou fazer purê de abóbora com frango desfiado. Aqui eu tenho batata doce, que tava de 4,99 quilos. Achei bem caro. Porque batata doce tem época que tá mais barata. Mas aí eu tive que comprar, porque tava na minha dieta. Aqui, gente, eu tenho cenoura. Lembrando que a dieta, meu esposo fez pra mim. A gente calculou quanto de caloria eu tenho que comer diariamente. Por isso que eu comprei só os legumes que eu podia comer. Tá? Aí eu comprei cenoura. Nossa, fez bastante cenoura. Eu paguei 2,70. Eu acho nessa quantidade de cenoura. Achei bastante coisa. E eu amo cenoura também. Daí aqui em casa eu já tenho alho frito. Já tenho orégano. Já tenho mostarda em pó. Creme de cebola. Esse tempero do chefe, um restinho. Cebolinha verde. Aí eu comprei cheiro verde. Comprei açafrão, cúrcuma. E comprei tempero do chefe. Extra, tá? Porque eu fiquei com medo de faltar temperinho. E eu amo tempero seco. Pra mim, tempero seco dá uma diferença muito grande na hora de fazer a comida. Agora eu vou mostrar pra vocês as opções de carne que eu comprei, tá? Comprei carnes baratas e carnes que eu gosto também, tá? Só teve uma coisa que eu comprei caro, que foi bife. Que eu coloquei aí pra gente comer durante a semana duas vezes, bife, tá? Gente, ó, de carne eu comprei três opções só. Porque, pra mim, eu vou comer praticamente só frango. Mas eu vou fazer de diversas formas pra eu não enjoar. Também vou incluir ovos nas minhas refeições. É o que eu mais gostei, foi frango e coxa de frango. Essas daqui eu paguei nove reais, gente, no quilo. As linguiças é mais pro meu esposo, que ele não gosta muito de frango e sopado. Então, ele vai comer mais linguiça e coxa assada. E pra mim, o frango, né? Eu tanto vou fazer pra fazer sanduíche natural e pras marmitas. O que sobra, eu faço sanduíche natural. E vou usar prioritariamente nas marmitas, né? Que vai mais proteína que carboidrato. Então, é isso. Vou usar só essas três carnes. Tem bastante, gente. Aqui tem uns três quilos de frango ali. Um quilo, dois quilos de coxa. E aqui tem mais ou menos 800 gramas de linguiça que eu vou assar no forno. Então, gente, já lavei tudo, tá? Lavei bem lavadinho os frangos. Tirei aquelas pelanca. A coxa eu vou deixar com pele, porque senão vai ficar muito seca na hora de assar no forno, tá? Eu dividi uma parte aqui, uma parte nessa panela. E aqui é o peito de frango. Eu lavei tudo, tirei muita pelanquinha do frango. Algumas ainda ficaram, gente. Mas eu lavei o frango, ó, bem lavadinho, tá bom? Então, aqui eu vou fazer uma parte, eu vou fazer bife. E outra eu vou desfiar. E aí E aí Música Então, gente, agora eu vou aqui organizar os tomatinhos, né, que eu vou fazer tomates assados no forno. E vou falar pra vocês desde já, fica uma delícia, maravilhoso. Aí eu vou colocar algumas ervinhas, né, ervas finas, não vou colocar alho frito, tá? Aí eu vou jogar um azeite e colocar ele pra assar junto com os frangos e com as linguiças que eu já ia assar mesmo, ó. Aí eu vou colocar aqui junto. Ignora, meu forno tá podre esse dia, eu vou dar uma limpada nele, em nome de Jesus. E aí, pronto, já botei, foi tudo passar. E aí, gente, fui cortando os filézinhos pra fazer grelhado, que eu amo filé de frango grelhado. E eu tempero assim com limão, boto bastante temperinho, fica maravilhoso. Amo demais. Me falem aí se vocês gostam. Eu amo frango, gente. E o engraçado é que eu tô comendo bastante frango e não tô enjoando, porque eu tô fazendo assim bem temperadinho, sabe? Inovando bastante no modelo do frango que eu tô fazendo, os legumes também, então isso ajuda. Pronto, gente. Filetei todo o peito de frango e coloquei vinagre e limão. Tem um açougar aqui perto de casa que já vende o filé cortadinho, sabe? Só que lá é mais caro. Daí eu comprei pra eu mesmo filetar, né? Que eu sou dessas. Por uma economia, eu faço até o trabalho todo. Aí coloquei o sal, né? E fui temperando tudo muito bem. E aí chegou a hora dos meus temperinhos, né? Bota bastante alho, bastante tempero. E eu sempre inovo nos temperos secos. Nem sempre eu repito as mesmas coisas, gente. Que é pra não ficar o mesmo gosto do mesmo frango sempre, sabe? E olha aí como o temperinho ficou bonito. Aí eu deixei tomando um gosto pra daqui a pouco eu fazer, ó. Tem uma hora que eu perdi a paciência. Tá, aqui foi uma mão mesmo. Porque eu sou dessas também. Que aí é que dá o gosto. E aí essa outra parte, gente. É a parte do frango que vai pra... De ser desfiado. Aí eu joguei um colorado que eu gosto dele. Mais vermelhadinho. E aí deixei temperado também, pegando o gosto. E os tomatinhos já estavam quase prontos, gente. E eles ficam prontos bem rápido, tá? E daí, gente. Fui colocar o feijão pra cozinhar também. Pra já ir adiantando a minha vida. E lembrando, gente. Que vocês não vêem aí. Mas o meu esposo ajuda a cortar os legumes. Me ajuda a fazer as coisas também. Ele só não aparece nos vídeos, tá? Mas ele me ajuda. Antes que tenha gente comentando besteira sem saber. Nos bastidores. Ele ajuda bastante também. Inclusive, ele lavou o maior loção que eu tinha sujado. Então, ele tá sempre me ajudando. Eu não faço as coisas sozinha, tá? Porque aí que vocês veem é parte do vídeo. Não é o vídeo completo, tá? Então, tudo que é adiantado é ele que me ajuda. Depois dessa parte aí, gente. Ele ficou várias coisas pra mim. Me ajudou. Porque se fosse pra me fazer as marmitas. 20 marmitas sozinha. Eu ia levar muito tempo. Então, ele tá sempre aí me ajudando a fazer, tá? Então, gente. Ó, a linguiça já assou. As coxas também. Aí, vou colocar agora outra remessa de coxa já pra assar. Daí, joguei um alho frito no feijão. O feijão já cozinhou também. E, gente. Vou fazer logo o arroz, tá? Primeiro eu fiz essas coisas aí. Pra depois fazer o arroz. Porque tudo tem que esfriar também. Pra poder montar as marmitas. Aí, eu coloquei o arroz. E joguei a cenourinha. Essa cenoura foi meu esposo que ralou, tá? Porque eu não tenho muita força pra ralar cenoura. E acho muito chato. Aí, joguei um sal. E deixei cozinhar, né? Cozinhar muito bem. Fui picando aí uma cebolinha pra colocar também a abóbora pra cozinhar. Eu faço um temperinho, gente. Que eu vou fazer tipo um purêzinho de abóbora. Vou confessar pra vocês que essa abóbora aí não é muito gostosa. É boa aquelas abóboras que é tipo uma moranguinha. Mas, ela deu um purê maravilhoso, né? Só que aí, eu tive que tacar tempero pra poder ficar bom. E aí, deixei cozinhando pra ficar bem molinho. Daí, coloquei pra cozinhar e fui cortar as batatas. Gente, essas batatas com essa faquinha aí não tava dando jeito não. Tinha que ser uma faca grande. Aí, pedi meu marido pra cortar. Ele cortou pra mim aí as batatas. E eu já fui logo botar pra cozinhar, né? Que essas batatas aí... Umas eu vou usar pedaço e outras eu vou fazer tipo purêzinho também. Mas, eu acabei usando foi tudo em pedaço, gente. Aí, coloquei logo um óleo. Dorei uma açuquinha. Pra colocar os peitos de frango pra grelhar. Esse açúcar, gente, não fica doce. E é pra deixar o frango bem moreninho. Eu só gosto assim. Eu não gosto de frango branco. Sabe? Gosto dele bem moreninho. Então, já temos algumas coisas prontas. Purê, feijão, o tomate, o arroz, o frango grelhado. Abri uma lata de milho, a linguiça também já cortou. Meu esposo cortou e eu coloquei ali numa panela, né? E aí, gente, eu vou começar as montagens das marmitas. E aí, gente, vou montando primeiro essa daí, que é do meu esposo. Aí, coloquei bastante arroz com cenoura. Gente, arroz com cenoura é uma maravilha. E botei purê de abóbora, tá? Bem, bastante. Eu gosto de fazer a dele bem cheinha, gente. Porque ele é acostumado a comer muito. Então, aí, fui botando linguiça, tá? As dele eu vou usar linguiça. As minhas não, porque linguiça é muito gorduroso. Aí, como eu tô fazendo essa semana de reeducação alimentar, então, eu coloquei aí só pra ele mesmo as linguiças, tá? Aí, coloquei também um feijãozinho aí no canto. Pouco mesmo. Ele não gosta muito de feijão nas marmitas dele. Já fui logo aí montando mais um. Essa eu vou fazer de franguinho grelhado, tá? E o frango ficou bem douradinho. Vocês estão vendo, né? Maravilhoso o meu franguinho. Aí, eu coloco dois pedaços de frango, coloquei milho, tomatinho. E esses tomatinhos é muito bom. É ótimo pra comer com pão. Aprendi com a amiga a fazer esses tomatinhos. Agora, eu tô apaixonada. Sempre que eu for fazer as marmitas agora, eu quero fazer esses tomates. Porque fica bom, viu? Aproveitando a frigideira suja, eu já vou fazer aqui outra coisa. Já vou jogar um azeite aí. Jogar um alhinho pra fritar. Pra poder fazer um legume, né? Que é a vagem. Nessa frigideira suja, que aí já pega um pouco do gosto frango. Daí, gente, eu lavei elas muito bem. Tirei aquele talinho do meio. E só cortei elas ao meio pra poder fazer. Daí, elas eu dou só um surtinho, tá? Porque elas terminam de cozinhar no micro-ondas na hora que tá esquentando. Então, deixei ela cozinhar um pouquinho pra não ficar com aquele gosto de verde. E ficou maravilhoso o gosto, gente. Ajustei o sal. E vagem é muito bom. Eu tô amando comer. E a vagem ficou pronta. O frango já assou. E o purê de batata também já tá pronto, gente. É que eu adiantei tudo aqui pra poder o vídeo não ficar muito grande, ó. E a vagem ficou pronta. E a vagem ficou pronta. E a vagem ficou pronta. Então, gente, terminei as marmitas. Chegou um ponto em que eu já não aguentava mais fazer tanta marmita, né? Mas ficou todo muito verde. Muito colorido. Muito saudável. Sinal, né? Quando tá colorido assim, você pode ter certeza que tá bem saudável. Eu tenho muita verdura, muito legumes, né? A do meu esposo tem pouco legume. Tem mais arroz, né? E carne, batata, essas coisas assim. Então, que ele mais gosta. As minhas eu só não botei arroz, tá? E algumas eu botei um pouco de feijão. Por quê? Porque eu coloquei 100 gramas de frango. A única coisa que eu pesei foi o frango. Legumes é a vontade, tá? Então, eu coloquei o tanto que a minha marmitinha cabia. E achei que ficou muito boa, gente. Essas opções. Essa linguiça aqui assada ficou maravilhosa. Pena que as minhas não são de linguiça, né? As minhas só são frango. E, gente, eu tinha um pedaço de carne também que eu comprei de bife pra fazer as marmitas. Vocês acreditam que eu esqueci de fazer o bife? Pois é, gente. Mas mesmo assim, as marmitas ficaram maravilhosas. E aqui tem 19 marmitas. Tem uma ainda na geladeira das que sobrou, né? Que eu não queria deixar acabar totalmente. E é isso, gente. Essa ficou a variedade. Vagenzinha, tomate assado, purê de abóbora, peguei milhinho em lata, chicória cortadinha, gente. No final, eu vou misturar assim tudo, sabe? Pra comer. Eu sei que a chicória vai murchar. Então, não tem problema. Eu já sei disso, tá? Fiz purê de batata. Botei nas marmitas do meu esposo também. Fiz coxa assada. Fiz frango grelhado. Frango desfiado também. Batata doce. Enfim, fui montando aí as marmitas bem a gosto mesmo. Ficou muito bom. Amei demais. Espero muito que vocês tenham gostado. Super beijo. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Eu quero dar uma dica pra vocês. Muito legal, gente. É deixar as marmitas esfriarem, tá? Antes de colocar pra congelar. E também fazer os legumes bem al dente, tá? É bem al dente, que é pra não mudar água nas marmitas, tá certo? Que aí ele termina a coxão no fogo. Só os tomatinhos que eu fiz bem molinho, realmente. Pra não ficar muito seca a comida. Então, vocês façam isso, viu? Deixa esfriar tudo muito bem. Pra depois congelar. Pra não mudar vapor de água dentro da marmita. Tá certo? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Tchau.